A audiência nacional de transportes terrestres, a NTT, sobre o anúncio da paralisação do ramal férreo entre Londrina e Ourinhos, em São Paulo. O deputado Luiz Cláudio Romanelli já anunciou que irá apresentar o pedido. Ao todo, a linha entre as duas cidades soma 217 quilômetros e, de acordo com o deputado, a ligação tem quase um século de história. Um canal de transportes de cargas como combustíveis, fertilizantes e grãos dos mais diversos tipos. O deputado Tercílio Turini também manifestou descontentamento com a decisão. Ele disse que a medida vai na contramão de todo o esforço feito para fortalecer o norte, norte pioneiro do Estado, e que, nesse momento, os municípios batalham por mais infraestrutura e logística para a atração de investimentos, indústrias e novos empreendimentos, e que é preciso unir lideranças e mobilizar a comunidade para buscar alternativas para reverter essa decisão. Nós procuramos ainda a Rumo para que ela informasse os motivos desta paralisação e a empresa encaminhou a seguinte nota, abro aspas aqui. Depois das tratativas comerciais com os clientes, não houve nenhuma demanda de serviço de transporte viabilizada para 2024. A Rumo segue continuamente avaliando novas oportunidades. Além disso, novas possibilidades para esse ramal serão avaliadas nas discussões da renovação da Malha Sul, que foi qualificada pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que é o PPI do Governo Federal. A empresa propôs ainda para todos os colaboradores do Complexo Ferroviário de Ourinhos, a oportunidade de transferência para outras unidades operacionais e administrativas, prestando o suporte necessário e garantindo a continuidade dos contratos de trabalho com esses funcionários. A previsão é de que todos os procedimentos de transferência sejam concluídos ainda neste mês de janeiro. Fecha aspas, então, aqui para a nota da empresa Rumo, caso o colaborador opte, então, pelo encerramento do vínculo empregatício, a companhia também informou que deve prestar todo o suporte e oferecer um pacote de benefícios a essas pessoas. A Rumo fez várias reuniões com o sindicato e reforça que a prioridade é que este processo ocorra de forma respeitosa com todos os envolvidos. E, de acordo com os deputados, o motivo alegado pela empresa é de que a baixa demanda não compensa a manutenção da linha. O Maneli aponta que o Sindicato dos Ferroviários tem denunciado o fechamento de vários ramais em todo o país, o que está sucateando o modal. O deputado diz ainda que a decisão é absurda, pois o transporte ferroviário é o segundo modal mais barato do mundo, é viável financeiramente e menos poluente. Além disso, a paralisação do trem carece de visão estratégica em relação à economia verde, a que mais cresce no mundo. E o deputado está correto. Todo o país desenvolvido tem ali no modal ferroviário um dos seus principais eixos de logística, de transporte, de cargas, de pessoas. O Brasil está parado no tempo. Para para pensar comigo aqui. A estrada de ferro que liga Curitiba a Paranaguá foi feita pelo Imperador. Depois disso, nunca mais ninguém investiu em nada na prática. Nós estamos falando do segundo maior por do Brasil, o acesso a ele. É uma estrada muito antiga, que é turística praticamente, não serve mais ao volume de movimentação de cargas que temos hoje. Então o Brasil precisa retomar essa discussão das ferrovias. O Paraná está tentando retomar. Há um projeto da Ferroeste, que é um projeto ousado, um projeto ambicioso, que o governo tenta tirar do papel, mas ali com muitas limitações burocráticas, limitações jurídicas e o próprio mercado começa a entender melhor como é que esse investimento será feito. E a região do Norte e Norte Pioneiro também precisa do trem funcionando. É lamentável a decisão e é importante ali que o setor se mobilize, essas cidades se mobilizem, mas principalmente que o Paraná, que quer ser um hub logístico do Mercosul, a nossa posição estratégica, compreenda que a estrada precisa funcionar para que a gente possa contar com esse serviço, Manu. É isso. Estaremos aqui acompanhando também tudo isso de perto. 4 horas e 30 minutos. Agora tem muita gente também participando lá no canal do YouTube, Marcanal Jovem Pan, Grupo RIC, você que está com a gente aí nas FM, 107.1 em Curitiba, 104.5 em Londrina e 99.3 em Maringá. Pode vir aqui para a internet para participar dos debates aqui com o nosso chat ou, claro, mandar a sua opinião, o seu comentário através do telefone de WhatsApp, que é o DDD 41 98418171. 98418171. E o assunto que mais mexeu aqui com o pessoal, além do assunto da enquete que a gente vai falar daqui a pouco, que são as verbas dos deputados, é a questão da discussão das regras aí que querem delimitar o uso da inteligência artificial nas eleições desse ano de 2024. Tem muita gente fazendo paralelo com o que já aconteceu na última eleição lá de 2022, quando as tecnologias já estavam sendo utilizadas. E aí a Michelle Borges coloca assim, eu concordo que tem que ter algum tipo de fiscalização e regras mais duras sobre as fake news, o uso da inteligência artificial, mas a questão é confiar na imparcialidade dos órgãos que são responsáveis pela criação aí dessas regras, né? Comentando dos órgãos que hoje fiscalizam e são responsáveis também pela eleição, não só o TRE aqui do Paraná, como o TSE, ela cita aqui, inclusive, também tem a Cassi de Lima falando sobre os assuntos aqui do jornal, o Alisson está comentando sobre as verbas dos deputados e relembrando aí nomes que já passaram pela política nacional e também o Álvaro Veronês que faz esse mesmo paralelo e esse mesmo questionamento sobre os ministros que estão ou os desembargadores que estão nos órgãos e que acabam decidindo aí sobre essas regras, Marque. É isso, você também pode mandar sua opinião para cá, é só entrar ali na nossa live no YouTube ou mandar um WhatsApp para cá. Agora, 4 horas 33 minutos. Rápido é o valor.